Vamos dar início, a palavra que nós fizemos uma leitura bíblica ontem, orações sem cessar. A internet tá dando umas bugadas assim, a gente abaixa lá. É da internet, tá? Deixa eu te falar. É, ontem nós paramos aqui e eu fiquei descontinuando, foi até o versículo 35, no livro de Atos. Eu comecei no 6, terminei no 7, 35, eu comecei no versículo 6. E hoje eu vou deixar mais uma palavra aqui que diz assim. Este foi os que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra, do Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Por 40 anos, este é aquele Moisés. Deus levantará um profeta como eu. Deus levantará um profeta como eu. E a ele ouvirás. Entenderam? Esse profeta seria como Moisés e ouviria a Deus. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que falava no monte Sinai, e com os nossos pais, com o qual recebeu as palavras de vida para nós, para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes, o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Eles recusaram no próprio coração a palavra de Deus, tudo que Deus tinha dado a eles, e retornaram para o Egito, dizendo a Arão, faz-nos, deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e oferecendo em sacrifício ao ídolo. e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que sentisse que o exército... Deus deixou eles nessa hora. Eles não queriam estar com o Espírito, Deus e Deus. Preferiram um bezerro feito à mão deles mesmo. O Exército do Céu Como está escrito no livro do profeta Porventura me ofereceste vítimas E sacrifício No deserto Por quarenta anos Ó casa de Israel Antes Tomastes O tabernáculo De Malóquia E esta E esta E a estrela do vosso Deus Hanã Figuras que Vós fizestes Para As Adorar Transportar Transportar-vos Pois Para Além de Babilônia Estava Entre Nossos Pais No deserto O tabernáculo Do Testemunho Como Ordenará Aquele que disse A Moisés O que fizeste Segundo O modelo Que Tinha Visto O qual O nosso Pais Recebendo Ou também Levaram Levaram Com Josué Segundo O encontraram Na Na posse Das Nações Que Deus Lançou Para Fora Da Presença De Nossos Pais Até Os dias De Davi Que Achou Graça Diante De Deus E pediu Que Pudesse Achar O tabernáculo Para O Deus De Jacó Salomão Lhe Edificou Casa Mas O Altíssimo Não Habitava Em Templo Feito Por mãos Dos homens Como Diz O Profeta O Céu É o Meu Trono A Terra A Estrada O Estrado Dos Meus Pés Que Casa Me Edificas Diz O Senhor O Qual O Lugar Do Meu Repouso Porventura Não Fez A Minha Mão Todas As Coisas Homens De Deus De Dura Servis E Serviremos De Coração E Ouvidos Vós Sempre Resist 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 Ao Espírito Santo Sim Vós Sois Como Vossos Pais O Qual Dos Profetas Não Perseguiram Vossos Pais Até Mataram Os Que Anteriormente Anunciaram A Vida Do Justo Qual Vós Agora Fostes Traidores E Homicidas Vós Que Recebestes A Lei Por Ordenação Dos Anjos E Não Aguardastes Amém Essa aí É a palavra Que foi Do 36 Até o 53 Deixar Essa Essa Mensagem Aqui Pra Hoje Pra Vocês Refletir A gente Reflete Na Palavra Porque Temos Que Refletir Mas Refletir Muito Porque A Palavra De Deus Não É Algo Assim Sabe A Palavra De Deus Ela É Mistério Ele Veio Para Nós O Seu Amor Mas Ele Também Trouxe A Sabedoria Nos Deu E Deixou Aí Para Ver Aquele Que Seria O Justo Aquele Que Buscaria Aquele Que Procuraria Aquele Que Estaria Diante Aquele Que Achasse Graça No Seu Amor Que Achasse Graça Nele No Filho Dele Que Ele Enviou Por Nós Aqui Na Terra E Muitas Vezes Nós Abandonamos Tudo Isso Por Causa De Nada Nada Por Coisas Que Não Existem Por Coisas Materialistas Por Coisas Que Não Faz Bem Ao Espírito E Nós Devemos Se Ligar Tudo Que Vem Do Espírito Tá Que Ele É Santo E É O Espírito Santo De Deus Que Espírito Existe Vários Espíritos Mas Para Os Filhos De Deus Nós Humanos Devemos Buscar E Acreditar Somente Nesse Espírito Que É Santo É O Espírito De Deus No Qual Igual Fez Davi No Qual Igual Fez Moisés E Muitos Outros Fizeram Tá E Fazem Até Hoje Ainda Tem Aqueles Que Abandonam Sai Fora Mas Se A Gente Parar Para Pensar Nós Vivemos Num Mundo Aonde Que Se Não For O Amor De Deus A Bondade De Deus Sobre A Nossa Casa Sobre As Nossas Vidas Sobre Nós É Muito Cruel Não Temos Nem Explicação Para Dar A Situação Que Nós Estamos Vivendo Nos Dias Atuais Então A Gente Tem Tudo A Gente Faz Tudo Mas A Gente Ora E Pede A Deus Sempre Está Na Presença Dele Que Ele Derrame Teu Espírito Fique Sempre Junto Conosco Que Nunca Nos Abandonem Sempre Enviando Seus Anjos Assim Como Moisés E os discípulos Lá Viram A Sassar Dente Viram Lá O Anjo Que Apareceu Para Eles Também Que Nós Podemos Um Dia Ter Essa Graça Essa Chance De Nos Encontrar Encontrar Com nossos Antepassados Encontrar Com todos Lá No Reino Do Céu Que Está Muito Difícil Está Cada Dia Mais Difícil O povo Está Muito Sem Amor As Pessoas Estão Sem Amor Os Pais Estão Sem Amor Os Filhos Estão Sem Amor O Mundo Está Sem Amor Então Nós Buscamos Pedimos Ao Senhor Deus Deus Escuta Todo Que Pede Todo Aquele Que Pede Ele Escuta E É o nosso Deber É pedir É falar É clamar É orar É bendizer O seu nome Tá Pedir saúde Pedir paz Sobre a terra As pessoas Só estão pensando No seu eu No seu próprio bem Tá Só Não estão pensando Mais No próximo O próximo Já Deixou de existir Há muito tempo A gente vê isso Na sociedade Que a gente vive Muitas vezes Nas famílias Em nosso meio Que o amor Esfriou O amor Já acabou Há muito tempo Sim Então nós temos Que estar aqui Lutando Falando Todos os dias E buscando Não esquecendo Não Mesmo que a gente Trabalha Chega cansado Eu sei que Muitas vezes Você pai Mãe de família Chega cansado Em casa Mas não esqueça De botar o seu joelho No chão E falar com Deus Porque as coisas Vão piorar Cada dia Mais e mais E mais E mais Se você não Orar Se você não Clamar Se você não Buscar o Senhor Se você não Viver Para o reino Dos céus Você não Terá salvação Você não Vai ter salvação Pare E pense nisso Se você não Amar a Deus Acima de todas As coisas Amar a Deus Acima de todas As coisas Quer dizer o que? É negar a si mesmo Negue a si mesmo E lembre-se Dele Lembre-se De Jesus Que o pai Te receberá De braços abertos Enviará o teu espírito Aqui na terra Você terá dias bons Ainda aqui na terra No meio de toda Crueldade Toda ruidade Tudo que acontece Por aqui a fora Você terá dias bons Porque Deus Está cuidando De ti E quando ele fala Que ele cuida Ele cuida Então devemos Acreditar Devemos orar Devemos pedir Por aqueles Que nós amamos Por aqueles Que nós queremos O bem Tá? Embora a gente Sofra Muitas vezes Porque não adianta Só você querer Às vezes você quer O bem Da pessoa Mas a pessoa Mesma Ela se nega É o que que eu acabei De falar Ela se nega De aceitar Esse bem Esse Espírito Santo De Deus Ela não para Diante da cruz E olha Para uma cruz Não Ela não olha Ela não vê Ela não medita Ela não sente Ela não sabe E não quer saber O que é mais difícil É quando a pessoa Não quer saber Quando a pessoa Fala assim Eu não quero nem saber Aí já é caso De Extrema mesmo Já tá É caso Perdido Que a gente Fala assim É caso Perdido Para nós Mas para Deus Não Para Deus Nada é perdido Tá? Ele coloca Pessoas O ser humano Hoje Ele só quer Mais e mais E mais E mais Daqui da terra Do reino Não Do reino De Deus Não A gente Está vendo Todos os dias Homens Mulheres Tá? Tudo se vendendo Se trocando Não tem mais Palavra Não O negócio É Quanto vale Quanto eu vou ganhar É Esquece Muitas vezes O resto Da família Família Que era o bem Mais importante Né? Deus deixou Para nós Esquece Não quer nem saber Mas ela quer saber Ele quer saber É Se vai valer a pena Às vezes Sair daqui Para um lugar Ganhar bem Ou Ir para longe E Ter dinheiro Ter poder E Status Na vida Mas não Ter Deus Aí tem status Tem dinheiro E o que é mais importante Ele não tem Não É muito triste Mas é a realidade Tanto O homem Ou a mulher Tá acontecendo De ambas as partes Hoje As pessoas Estão sendo Ameaçadas Uma ameaçando A outra Tudo a troco De que? A troco De fama De dinheiro Não querendo mais Do que o outro Jovens Perdidos Não sabem Não raciocinam mais Não tem mais Nem Nada dentro da cabeça Para pensar Porque já se Autodestruiu Se autodestruíram Porque muitas Vezes os pais Só pensaram Em ganhar 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 Esqueciam os filhos Esqueciam O O amor Ali O que eles Deveriam levar Para dentro de casa Ali Sentar De conversar De explicar Não 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 pensar E ainda Muitos não pensam Até hoje Quando pensam Não, tem que pegar Tanto Nós vamos para Tal lugar Ou nós vamos para Praia Ou nós vamos para O campo Nós vamos para Não sei aonde Até em festa Não sei aonde Nós vamos Nós vamos para Não sei aonde Mas ninguém Pensa em Deus Ninguém lembra de Deus Ninguém fala Você não vê mim falar Bença Oi Que Deus te abençoe Senhor Tem misericórdia De mim Que nós vivemos Num mundo Que devemos viver Pedindo misericórdia Gritando misericórdia Pai Tenha misericórdia De nós Mas as pessoas Elas não estão vendo Elas não Estão querendo chegar E isso aí É o lado mais Triste É o lado mais Doente Do ser humano Quando ela não se enxerga Como Filha de Deus Aqui na Terra Ela vem para o mundo E que vive Vive nele O tempo que Deus dá E que muitas vezes Além Sofre Passa por Por luta Muitas vezes A pessoa já passou Até Tome Necessidade Muitos já não teve Nem aonde dormir O que comer Dentro de casa Mas quando tem Alguma coisa O inimigo Faz com que ele Esquece aquilo tudo Que ela esquece aquilo tudo Sabe por quê? Porque A festa Do inferno É maior É maior Para eles Eles não lembram De Deus Eles não Oram É um povo Que Rejeita Né? O João estava dizendo Ali a palavra Na Bíblia Que os próprios Pais Rejeitaram Então Isso Aconteceu Vai acontecer Enquanto Você não Tomar uma Posição E começar A clamar E a buscar E a pedir E a falar Consigo Passe as madrugadas Adorando Hoje a gente Não pode mais Ir para a morte E ir para Né? Porque você chega lá É muita coisa Infelizmente É a realidade Tá? Então ore Dentro de casa Busca no Senhor Enquanto ele te blindar Ele te proteger E você terá vida E saúde Você vai andar Você vai falar Você vai pregar A palavra dele Os quatro cantos Do mundo Por onde você for Você vai lembrar Que Deus Ele Está Entre nós Ele vive Conosco Ele reina Entre nós Ele é o santo Majestoso Impetuoso Então nós Não devemos De abandonar Dia Ou hora Alguno Amém? Eu espero que Você tenha um domingo Abençoado Guardado Na presença dele Tá? Muitos vão para a igreja Outros Estão nas suas casas Que não estão Nem em condições De levantar De andar Mas estão Na presença Do Senhor E que o Senhor Venha Ajudar E tomar conta Mais E mais E mais Cada dia Um pouco A mais Não abandone Ninguém Porque esse Deus Que eu conheço Esse Deus Que você conhece Esse Deus Que É o único Só temos um Ele Não Nos abandona Ele está Conosco O tempo Todo Então vamos Ter fé Vamos Clamar Vamos orar Vamos botar O joelho No chão E falar Comigo Sempre Ele está Sempre De braços Aberto Para um socorrinho E já passou Da hora Da gente Fazer isso Amém Graças a paz Do Senhor Jesus Cristo Eu sei que é um pouco Longo As vezes Ficar 30 minutos Ouvir uma palavra De Deus Falando sobre Deus Mas Tem pessoas Precisando Nessa hora De ouvir Algo que vem Da palavra De Deus Embora eu não seja De lá Pastora Não sou missionária Não sou profeta Não Que tem pessoas Hoje Que Elas Fala Eu sou A pastora Tal Eu sou Não Eu não sou Eu sou A mesma Carmélia Daqui Que vocês Comeram Mais uma coisa Eu te digo O meu Deus Ele é O Deus Que tudo Sabe Que tudo Vê Não adianta Eu querer Falar Eu sou Isso Eu sou Aquilo Deus Sabe Sabe Porque Ele me sonda Ele anda Comigo Ele mora Ele habita Em mim Eu sou O templo Aonde Ele faz Morada Então Você também É o templo Aonde Ele faz Morada Não se Identifique Deixa Que Ele te Sonda Não Fica Ali Arrumando Nomes Pra Você Que eu sou Isso Que eu sou Aquilo Não Eu sou Serva Do Senhor Eu Obedeço Entendeu Eu sou Uma serva De Deus É só Isso Que eu sou E é só Isso Que eu quero Ser Mais nada E quero Ser Filha Como eu sou Eu quero Não Eu sou Filha Você é Também Todos Somos Filhos Então Isso Já é Importante Eu vi Esses dias Atrás Aí Não Tenho Maga Contra Eu vou Dizer Uma coisa Aqui Pra Vocês Eu já Cansei De falar Que eu Não Tenho Placa De Igreja Que o Meu Pastor É Jesus Tem Pastores Em Igrejas Tempos Mas o Meu Pastor É Jesus Jesus É O Pastor De Todos Entendeu Então Eles Voltaram Dia Do Pastor E Todo Mundo Dia Do Pastor É Pai Pastor Paizinho Pastor Pastorzinho Paizinho Meu Pai É Deus Que está No céu Homem Nenhum Vai Substituir Amém Diga Isso Meu Pai É Aquele Que Está No céu Só Ele É Deus Meu Pastor É Jesus O Seu Pastor É Jesus É Ele Você Pode Ter Um Líder Dentro De Uma Igreja Que Você Chama De Pastor Mas O Seu Pastor É Jesus Aprenda Isso Amém Graças Pai Senhor Jesus Um Bom Dia Um Bom Domingo Tá Pastor Pastora Igual Vocês Se Denominam Aí De Pastores Pastoras Nada